.com.br Lúcio Flávio e recado para a estreante, né Lívia? Aproveita muito. O Botafogo, para mim, esse ano foi o melhor trabalho de prospecção. Dificilmente erra alguma. Já deram, o JP está fazendo gelo na coxa direita, aqui no banco de reservas. Quase 27 de jogo. A gente insiste porque é uma campanha avassaladora nesse sentido. Olha o Adrielson, a cabeça está boa. Encostou. Lateral e toda a pressa que tem o Tricolor. Boa, jogada do Iago Felipe. Tive que fazer o trocadilho. E fez muito bem, como tradicionalmente, meu caro Léo. Jacaré, Jacaré driblou, invadiu a área, dividiu, insiste, Everaldo, está valendo o lance. Olha a dificuldade da defesa. Vale o lance. Gilberto, gira para o lado. O Brasileiro chovendo desde ontem, sem parar. E o torcedor do Botafogo. Mas o Brasileirão vai seguir. Daqui a pouco no Esporte TV. Cheia, 39 mil torcedores. Dois gols de Diego Costa. Deixar meu filho. Maravilah. 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 Música Obrigado.